Olá, pessoal! Eu sou a Loiane e na aula de hoje nós vamos fazer a remoção ou a deleção lógica de um curso do banco de dados. Aqui na nossa API do Spring, no curso Controller, nós temos o método delete, que é para remover um curso, e a gente recebe um identificador, um ID. Com esse ID, nós vamos no banco de dados, verificamos se esse registro existe, e se esse registro existe, a gente remove por ID e retorna um no content, ou seja, porque estamos deletando, a gente não precisa retornar nenhum conteúdo. E caso não encontra, retorna um erro aqui 404, dizendo que não encontrou aquele registro. Só que em alguns sistemas, às vezes você precisa manter um histórico, ou seja, por questões de auditoria, ou porque você quer saber quantos registros foram removidos, por quem foi removido, então tem todos esses detalhes. E nesses casos, pode ser que você queira fazer apenas o que nós chamamos de remoção lógica, que é o soft delete que a gente fala, que é basicamente o quê? Você ter uma coluna onde você vai controlar o status daquele registro. E no lugar de fazer um delete, o que nós estamos fazendo, na verdade, é um update daquele registro, atualizando aquela coluna no banco de dados. E a gente consegue fazer a mesma coisa aqui também na nossa API. Nesse caso aqui, quando a gente chama esse delete by ID do banco de dados, ou então o método delete do nosso repositório, passando o objeto todo, nós fazemos o que nós chamamos de hard delete, ou que é o delete, a remoção física, que é realmente remover aquele registro do banco de dados. E para fazer o soft delete, ou então a remoção lógica, existem duas maneiras de fazer isso. E antes da gente aprender como é que a gente faz isso, utilizando aqui o Java e o Spring, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no meu modelo, no curso.java, e eu vou adicionar uma nova coluna, que é essa coluna que vai nos ajudar a controlar qual que é o status desse registro. Existem diversas formas diferentes que a gente pode fazer isso, tem pessoas que colocam um atributo do tipo boolean para indicar se foi removido ou não, se é deleted ou removido, true ou false, verdadeiro ou falso. Tem gente que controla isso através de um inteiro, zero para registro ativos, um para registros inativos, enfim, existem diversas formas. Eu vou fazer aqui com uma outra propriedade do tipo string também, e eu vou chamar essa string de status, e eu vou utilizar status ativo e inativo. Isso porque às vezes nos sistemas você também pode ter outros controles, outros estados para o seu registro, e às vezes uma string acaba ajudando nisso também, mas enfim, não tem certo e errado aqui, é importante que isso funcione para você, e você pode seguir aí a estratégia que for melhor para o seu projeto. Então aqui eu vou colocar uma outra coluna do tipo string, que vai ser do tipo status. Esse status eu vou acabar copiando aqui, olha, todas as validações que nós colocamos para a categoria. Daqui algumas aulas a gente vai mudar essa string para um enumerador, mas por enquanto a gente vai pelo caminho mais fácil e mais prático, para a gente poder entender exatamente o que está funcionando, e depois a gente melhora isso e segue mais as boas práticas do Java. Eu vou deixar o conteúdo aqui com o máximo de 10, e os valores aqui eu vou colocar ativo ou inativo, ou você pode colocar um active ou inactive, isso daí você pode dar o valor que você desejar, e aqui na verdade vai ser o inativo. Aqui eu também vou deixar que essa coluna não pode ser nula, e o tamanho eu vou deixar como 10. O inativo tem apenas 7 caracteres, mas vai que a gente utilize aqui outros status no futuro, então por enquanto eu vou deixar 10 mesmo. E aqui uma coisa para me ajudar bastante é sempre que eu criar um registro novo, esse registro eu quero que automaticamente já tenha o valor de ativo. Então é isso que eu vou fazer aqui, porque aí eu não preciso vir aqui no meu código, no controller, e sair refatorando tudo, isso daqui já vai fazer tudo para mim. Sempre que eu criar uma instância nova dessa variável curso, que é do tipo curso, a gente já vai ter o status ativo, e aí não preciso mudar aqui toda vez que eu fizer alguma coisa na parte de criar esse curso novo. Aqui no update eu também não vou mexer, porque eu não quero tocar o status, esse status eu apenas vou deixar interno, e não é uma coisa que a gente vai depois expor lá para o nosso front-end, vai ficar interno por enquanto. Quando a gente gerar o JSON, vai mostrar o status, e depois quando a gente trocar para DTOs, a gente vai remover isso e vai deixar isso do jeito que o front-end precisa. Então o primeiro passo foi dado, que é essa coluna de ativo. Se a gente agora iniciar esse projeto, o que eu vou fazer é voltar aqui no meu Thunder Client, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é buscar todos os cursos que eu tenho, e aqui a gente consegue ver que tem já aqui um curso que é o ativo. Se a gente decidir criar um curso novo, então eu já tenho aqui o post, isso aqui são das aulas passadas, eu vou enviar, e aqui sim eu tenho agora o Spring Backend e ativo. Se a gente desejar, a gente pode vir aqui no Application Properties, eu deixei aqui o link para a gente poder acessar o nosso banco de dados, vou abrir aqui no meu browser, e aqui eu vou conectar, utilizando aqui o meu usuário e senha. O Chrome está falando que a senha password é uma senha fraca, mas como isso é local, não tem problema nenhum, depois a gente vai mudar isso também, e eu vou fazer um select dessa tabela, e agora nós temos categoria, nome e status, o status aqui está como ativo. Legal. E agora, quais são as maneiras diferentes que a gente pode utilizar para poder controlar e poder fazer essa remoção lógica? Existem dois caminhos. Eu vou explicar o primeiro caminho para vocês, porque nesse caso não tem maneira certa ou errada, as duas formas vão chegar no mesmo resultado, uma dá um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que codificar um pouco mais, a outra é uma funcionalidade que a gente tem do Hibernate. Então, a primeira forma de fazer é o quê? A gente pode refatorar todo esse método aqui de delete, como se fosse um update. Então, a gente vai continuar fazendo o FindById, só que quando a gente encontrar esse registro, nós vamos pegar esse registro, atualizar o status para inativo, e nós vamos fazer um save aqui no repositório, que nesse caso vai retornar o registro atualizado. Essa é a primeira forma. E aqui, depois, na hora de buscar os registros, a gente teria que fazer também, no lugar de fazer um FindAll ou FindById, também adicionar a restrição para inativo, para filtrar os inativos e apenas buscar os registros ativos que nós temos no banco de dados. Então, teria que modificar um pouquinho o nosso código aqui para poder considerar esse filtro. Essa é a primeira forma. Você vai escrever algumas linhas de código a mais para fazer isso. Qual que é a segunda forma? A segunda forma é utilizando as anotações do Hibernate. A gente vai voltar aqui para o nosso curso .java. E aqui na nossa classe, a gente pode adicionar algumas anotações que são específicas do Hibernate para poder ajudar a gente a fazer isso sem precisar de linhas adicionais no nosso código aqui da nossa lógica de negócio. O Hibernate tem uma anotação que é chamada de SQL Delete. Vocês podem ver aqui que nós temos um SQL Delete, Delete All, Insert e também para o Update que a gente pode fazer isso. O que isso significa? Aqui nesse SQL Delete, nós podemos passar uma string com o SQL que a gente quer que o Hibernate executa toda vez que a gente chamar o método Delete aqui do nosso repositório. Então, nesse caso, a gente não precisa mudar o código que nós já temos aqui dentro do nosso método Delete, porque no lugar de fazer um Delete da tabela onde o ID é o que foi passado como parâmetro aqui para o nosso método, nós vamos passar o SQL que a gente quer que o Hibernate execute toda vez que esse método Delete for chamado. Então, para fazer isso, eu vou colocar aqui o meu SQL e aqui o GitHub Copilot já está me falando qual que é um SQL aqui. Então, eu vou apenas se utilizar aqui é o quê? Update a tabela de curso. Aqui eu vou só corrigir porque eu gosto que fique exatamente com o nome da minha classe. E nesse caso tem que ser o SQL mesmo, tá? No meu caso, como eu não estou especificando o nome da tabela, o nome da minha tabela é curso mesmo, né? Então, olha aqui, ó. Esse é o nome da tabela, que é o curso. E eu vou setar, eu vou configurar o status para inativo, porque é assim que eu estou considerando um registro inativado, onde o ID é igual a ponto de interrogação. E esse ID é o ID que nós vamos passar para o nosso método, né? Afinal de contas, aqui nós estamos fazendo um Delete by ID, que é exatamente esse valor. E aí, o Hibernate, por trás dos panos, vai passar automaticamente e vai configurar essa informação aqui para a gente. Então, quando a gente fazer isso, automaticamente vai fazer o update no lugar do Delete. Eu vou reiniciar aqui o meu servidor. E eu vou até abrir também o terminal aqui para a gente poder ver, que é esse debug console aqui que está reiniciando. E a gente consegue ver aqui quais são todos os SQLs, né? As queries que estão sendo executadas no banco de dados. E agora, o que eu vou fazer? Novamente, eu vou buscar todos os dados. Eu tenho aqui o meu Angular com Spring, Frontend ativo. E só para a gente poder repetir o exemplo, eu também vou criar esse Spring Backend ativo. Então, se eu for agora e obter todos os cursos, eu tenho dois cursos. Se eu vir aqui no meu banco de dados, eu vou executar e eu preciso conectar de novo, porque a gente reiniciou o servidor do Spring. E esse H2, ele é gerado toda vez que a gente inicia a aplicação. Vou fazer aqui um select novamente na minha tabela e eu tenho dois registros como ativo. O que eu vou fazer aqui agora, eu vou voltar aqui no Thunder Client. E lembrando que você pode utilizar o Postman também. E eu vou remover um curso. Eu posso remover qualquer curso aqui, sendo o número 1 ou o número 2. Eu vou passar aqui esse ID do número 2. Vou fazer um send. Ele retornou o non-content. E olha que legal. Se a gente for ver aqui no nosso terminal, aqui na parte do debug, nós temos que executou um update, setor para status inativo, onde o ID é o parâmetro passado. Voltando aqui para o nosso banco de dados, eu vou novamente fazer esse select da tabela. E agora, esse curso está setado com status inativo. Então, essa é uma forma bem simples, utilizando essa anotação do Hibernate, já que nós estamos utilizando Spring Data com JPA e Hibernate, já faz para a gente, sim, a gente precisar de modificar o nosso código. Só que, voltando aqui, nós vamos novamente obter todos os cursos de novo. E olha aqui. A gente está obtendo os dois cursos, só que um curso é inativo. A não ser que você tenha um requerimento de mostrar todos os registros na sua tela, no nosso caso, lá no nosso front-end com Angular, e você mostrar o status do curso, para o nosso caso em específico, não é uma coisa que a gente quer ver, porque se a gente deletou um curso, quer dizer que a gente não quer mais ver aquele curso na tela. Então, vamos considerar esse o nosso requisito. Nesse caso, a gente precisa filtrar, então, os registros inativos. Da mesma forma que eu consegui fazer esse get all, se eu vim aqui buscar esse get passando o find by ID, que é o buscar por identificador, que é aqui, que é o barra 2, eu consigo ainda obter esse curso também. Então, eu quero filtrar. Se eu buscar por um identificador, e esse identificador está inativo, eu não quero considerar esse item como encontrado. Esse item, para mim, não existe, porque ele já foi removido. Então, vamos modificar isso também. Então, eu vou abrir aqui novamente o meu curso. E, de novo, se você não está seguindo essa forma de fazer, você pode colocar toda essa lógica, todos esses filtros nos seus métodos, e reescrever, colocar um find by status, por exemplo, lá no nosso repositório, que seria um método específico pela coluna que nós estamos tentando achar. Ou então, o Hibernate também tem uma outra anotação que a gente pode utilizar. Essa anotação, ela se chama where. Então, olha aqui. É essa cláusula where que nós temos aqui no nosso banco de dados. E o que significa essa cláusula where aqui? O GitHub Copilot já está me falando aqui uma dica de código, e eu vou acabar utilizando essa dica aqui também. Então, essa cláusula, nesse caso, eu estou utilizando o status. Então, é a minha coluna de status, tá? Não é a minha propriedade de status, é realmente a minha coluna que está no banco de dados. Nesse caso, o nome das minhas colunas são os mesmos nomes que eu tenho no meu banco de dados, então, vai ficar elas por elas. E o status aqui é o status ativo. O que essa anotação faz exatamente? Toda vez que a gente for fazer um select no nosso banco de dados, o Hibernate automaticamente vai adicionar esse filtro na cláusula where. eu posso ter outras cláusulas where também, eu posso ter um find by nome, e o Hibernate automaticamente vai também fazer o append, né? Ele vai concatenar esse filtro aqui dentro do where que já está sendo executado por padrão. e o que que isso significa? Eu vou fazer aqui, vou reiniciar o meu servidor novamente pra gente voltar e fazer todos os exemplos de novo. E eu vou aqui novamente fazer o meu run, preciso conectar de novo, porque a gente reiniciou. Nós temos, por enquanto, um curso. Eu vou fazer a primeira coisa aqui, eu vou criar novamente esse curso de Spring. Então, criei. Se eu obter agora todos os cursos, eu tenho dois cursos, e os dois cursos estão ativos também no meu banco de dados. Eu vou agora tentar obter o curso número 2. Esse curso está ativo. E o que eu vou fazer agora é deletar esse curso com o identificador 2. Enviei, confirmou. Deixa eu confirmar aqui no meu banco de dados. Tem aqui agora o status inativo para o meu identificador número 2. E agora, nós vamos obter todos os cursos novamente. E, no lugar de retornar dois registros, que é o que nós temos no banco de dados, agora só retorna um, que é o curso com status ativo. Se eu buscar aqui o identificador 1 na base, eu tenho o retorno, que é o resultado esperado. e se eu buscar agora pelo identificador número 2, pelo registro número 2, que está inativo, vou enviar, e ele retorna um não encontrado, porque esse curso, ele não existe, já que nós estamos considerando esse curso como inativo. e isso tudo foi feito apenas adicionando essa cláusula where. Essa é a forma mais simples que a gente tem, utilizando o próprio Hibernate, para poder ajudar a gente a fazer essa deleção lógica e também ajudar a filtrar os dados toda vez que nós vamos buscar na base. E, é claro, isso tudo vai depender dos requisitos que você tem para o seu projeto, mas aqui, para o nosso caso, isso atende muito bem. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. Obrigada por assistir o vídeo e, como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E até a próxima!